E aí galera, beleza? Como que cês tão? São os loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque mano, hoje eu não tô na minha cidade, hoje eu tô aqui em Balneário Camboriú, e mano, graças a Deus, hoje é um dia especial, assim. E eu tô na praia, né, e como não tá de boa na praia, rapaziada, tipo, ó, vou mostrar aqui pra vocês o jeito que tá sendo isso daqui. Ó, essa daqui, ó, é a sacadinha, olha isso, que da hora, mano. Basicamente de frente pro mar aí, rapaziada. E aqui, ó, dá pra ver uns prédios também, tem um mega prédio que tá sendo construído ali, ó, sei lá quantos andares ali, ó, 58 andares tem aquele prédio, mano. Tá louco, enfim, cê é doido. E, ó, vou mostrar um pouquinho aqui do apartamento pra vocês. Aqui, ó, tá a sacadinha, né, aqui temos a sala, né, aqui temos o navarro que veio junto com a gente, beleza. Ó, cozinha aqui, rapaziada, já tá meio bagunçada aqui o negócio, mano, mas tem algumas guloseimas aqui nessa cozinha, tem um macarrão aqui, ó, que minha mãe acabou de fazer, mano. Aqui, ó, olha, tá brabo esse macarrão, hein. Aqui, ó, tá os quartos, aqui tá um quarto. E aí, mãe? Ó, aquele macarrão ali tava bom, hein. É o macarrão. Ah, tá, ele que tá ali ainda é o macarrão, mas a parte que eu comi tava top, hein. Agora o negócio é o quê? Nós dá uma volta pra cidade, né, não? Vamos. Vamos porque eu peguei um carro, loguei um carro. Vai ser o carro que a gente vai usar aqui esse final de semana, hein. Quero ver. Vamos lá que você vai vir. Essa viagem, rapaziada, é pra mim visitar o meu filho, né. Eu acredito que todos os meses eu vou estar vindo uma vez pra estar visitando ele aqui, ou até mais. Meu filho mora aqui em Balneário do Camboriú com a mãe dele. Então, por isso, eu vim visitar ele. Eu sei que, mano, eu tô ansioso aqui pra encontrar com o meu herdeirinho, né. Vamos ver como que vai ser o longo dessa viagem aí. Mostrei aqui um pouquinho do apartamento pra vocês. Agora, vamos sair aqui, vamos lá pra rua, que eu vou mostrar também o carro aí que eu aluguei, que vai ser o nosso carro, pelo menos nos próximos dias, se eu não mudar. Porque, de repente, eu posso pedir um outro carro pra locadora, né. Mas, tipo, isso por enquanto eu não vou nem pensar. Bom, vamos lá, rapaziada. Vem comigo e, ó, já deixa o like nesse vídeo aí, hein. Já deixa o like. Ô, pai. Aí, ó, o carro aí, provisório aí, ó. Jeep. Aí, eu vou mostrar pra vocês, né, rapaziada. Aí, ó, esse aqui, mano. Ó, a farolzão dele, né, gente. Ó, que bonito, mano. É um Jeep esse aí. Já viu um desse aí antes? Já andou num desse? Não. Esse carro aqui é legal, hein. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chega lá, chega aí, mais. Chega mais, chega mais. Aí, rapaziada, ó. Eu sei que, né, não é o mesmo patamar da Porsche. Vocês vão falar, louco, mãe, como é esse Jeep, não sei o quê, mãe. Mano, eu achei nervoso. Ficou todo mundo trancado ali pro lado de fora. Deixa eu travar aqui. Aê, meu pessoal. O Mark tá ali que é pra renegar ele. Por quê? O nome dele tá, Renegade. Renegade. Não precisa renegar ele, não. Ele é bom. Ó, deixa eu dar uma partidinha aqui, ó. Vem aqui. Ó, eu carrega aqui na tela. Já vou abaixar aqui os vidros. Nossa, vem alto e espaçoso dentro. Olha lá. A última vez que eu andei num Jeep desse, eu tinha cinco anos, eu acho. Louco, mas esse aqui é 2021, não é de 950, não? É, quanto que era, de 71 anos, 75, sei lá. Aí ele tinha aquelas capotinhas de plástico em cima. Agora, meu Deus, eu só lembro pra que lado que eu saio aqui nesse estacionamento. Pra direita aqui, pai. Pra direita? Tá, vamos aqui, vamos, rapaziada. Vou dando uma volta aqui. Vamos sair aqui do estacionamento primeiro. E aí eu volto a filmar, porque senão eu vou acabar batendo o carro. Um pilar desses aqui, ó. E vai dar ruim. Tá dando um eco aqui. Eco! Tem alguém aí? Eu tô aqui. Eco! Ui! Mano, vamos fazer essa brincadeira com eco? Eu não sei por quê. Bom, vamos sair daqui, rapaziada? E aí nós volto o vídeo. Porque senão vai dar ruim. Vou botar um pilar desse aqui, não vai dar muito certo. Ó, finalmente. Saímos aqui do estacionamento. E o tempinho tá meio daquele modelo. Então, vamos ver como que vai estar. na beira da praia ali. E o que vocês acham? Vocês acham que vai ter bastante gente na beira da praia ou pouca? Eu acho que tem duas pessoas lá só. Nós é a terceira? Eu chego no quinto sexto. Bom, vamos lá ver, né? Vamos descobrir, vamos descobrir. Aí, 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 aí. Acelerando. Quê? Hã? Mas se entrar lá dentro da água, a água tá quente. É fora que tá frio. Será? É? Ó, rapaziada, eu confesso pra vocês. Eu não tenho coragem pra fazer esse teste, não. Porque vocês tá vendo que eu já tô de blusa. Então, acho que tá frio sim, mano. Ó, acelerando aqui o carrinho. Ó, vamos ver. Ó, tem ali um time de beat tênis. É beat tênis, eu acho. A ideia tem lindos, sim, é. Esse prédio ali. Uma coisa que tem. E aí, ó. É que tem bastante gente ali, ó, na areia. Céu tá se pondo. Céu já tá ficando avermelhado. Isso aqui é sim, mano. Vamos dar uma volta por aqui. E aí, vamos ver de que nós vai parar, né? Porque eu quero descobrir. Já faz um tempinho que eu não venho pra cá. Então, tô com saudade aqui desse lugar, mano. De dar uma volta por aqui. Tá uma distraída. Aqui é uma cidade que tá sempre mudando. Tá sempre... Tão sempre arrumando alguma coisa. Sempre mudando alguma coisa. Sempre performando alguma coisa. Então, isso que é da hora. Ó, a roda gigante, mãe. Essa roda gigante aí que nem tem que dar uma volta. É? Sério? Cara, não. Mas ali anda ali no que trem? Não, acho que anda. Sério? Eu achei que era só em frente. Hã? Ela é grande, né? Tô começando a ser umas luzinhas ali, ó. Ficando colorida. Ué? Vou virar a câmera e parou. E ó, vou parar ali em cima, rapaziada. Vou tirar uma foto. Aqui em cima. Ih, passei reto, mano. Ai, meu Deus do céu. Ai, caramba. Não era pra eu ter subido reto. Ó, rapaziada. O que eu queria vir, tá ligado? Vou dar uma olhada, né? No ângulo. Olha aí. Ih, ó o carro. Você é louco esse carro aqui, mano. A vida não é nada difícil. Hã? A vida não é nada difícil. Ô, mas o tempo aqui tá esquisito, não tá, não? Tá, tá. O tempo de chuva? Tá tempo de chuva, é isso? Acho que é fumaça, não é? Fumaça? Fumaça. O povo tá pitando muito aqui? Hã? Acho que não. Tá pitando. Ó, aí, rapaziada. Mano, eu gosto de vir nesse ângulo aqui, hein, mano? Tá altas fotos, viu, mano? Vocês já devem ter visto fotos dos outros por aqui. Olha que da hora, mano. Tem que assim, vou ter que tirar uma selfie aqui. Quer subir aqui em cima? Pode. Tá um pouco alto, não é não? Não, né, velho? Tá balançando. Eu acho que não é uma boa ideia, hein? Vai subir aí, vai cair aí, ó. Rapaz, cai aqui, rapaziada. E altos aqui, mano. Tá louco. Dá até medo de derrubar o celular ali. Pô, já tava achando que o nosso carro era esse aqui, ó. Que os carros... Esse drone entrou. Olha lá, o Renegade, rapaziada. Que bom, é um bravo, né, tio? Cadrado. Parece uma caixa de fósforo, né? Parece. Uma pito, tá ligado? É o tipo, mano. Mas, mano, carrinho gostoso, rapaziada. Sério, mano. Carrinho da hora. Vai ser o carro da viagem aí, que ainda vai ficar alguns dias. Não sei. Talvez eu pegue outro também. Talvez eu acabe trocando aí por outro carro, né? Afinal, como é alugado, a gente pode estar trocando a hora que quiser. Ó. Vamos ver aqui o movimento aqui agora, né? Chegamos em Balneário Camboriú. Deixa aí nos comentários. O que vocês acharam aí do apartamento que a gente ficou? Dessa escolha de carro aqui provisório pra andar em família? Comenta aí o que vocês acharam. E vocês acham que aqui na praia tá legal? Mesmo meio friozinho? Porque, ó. Luzi tudo, mano. Porque tá um pouco frio aqui. Que doideira vim pra praia nesse frio, homem. Tá assim, né? Hã? Não, valeu a pena. Só pra ver o aí, né? Valeu a pena? Valeu a pena. Ah, até bem gostoso até, né? Meio friozinho assim, mas... Pra passear. Topzera. Bom, vou fazer o seguinte então. Vou encerrando por aqui. Comenta aí o que vocês acharam dessa nossa viagem. Deixa o likeão que ajuda a gente bastante. E se inscreve aí no canal, beleza? Bom, é o Vindo Nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui! E é nóis. E é nóis. Dê! Dê! Tchau! Obrigado.